olá pessoal tudo bem pessoal quero que você me dê uma luz certo quero pedir para vocês ir lá no meu canal da aba comunidade e lá eu postei uma enquete lá pessoal quero que vocês votem lá além de votar eu quero que vocês façam um comentário lá então dê uma olhadinha lá na enquete e interagir lá beleza e lá sua resposta eu tô querendo saber justamente sobre os horários de é que eu poderia estar fazendo uma live pra vocês né pra de passeio abrir uma live né e ter aí vocês disponíveis para assistir beleza às vezes a gente abre em qualquer horário e aí não tem ninguém né disponível então se eu souber de vocês aí né qual seria o horário que vocês estariam disponível é inclusive o dia também tá certo aí seria mais interessante beleza então vão lá e e voltem lá na enquete lá beleza valeu por enquanto era só isso e tamo junto